A gente está de volta e agora é o momento de se molhar, agora é a hora de toboágua. Na semana passada a gente fez um programa especial falando sobre as 5 montanhas-russas que a gente escolheu serem mais tensas do mundo. A gente vai fazer uma próxima semana que vem porque a gente tem mais 5 que são mais incríveis. Na verdade foi uma disputa ali na equipe de produção. Vamos colocar essa? Não, não importa. Colocamos as 5 e aí vamos fazer semana que vem mais um com as 5 montanhas-russas mais incríveis do mundo. Mas hoje a gente vai ver os toboáguas mais incríveis do mundo. A gente escolheu 5 parques aquáticos, inclusive tem um do Brasil. Eu fui nesse. Ah, eu vou falar a hora que eu ia aparecer. E são 5 toboáguas incríveis. E olha, é uma coisa maravilhosa, gente. Toboágua é uma coisa que chama atenção, né? Porque é gostoso, verão. Estamos no inverno agora no Brasil, mas Estados Unidos, Europa, tudo verão agora. O pessoal aproveitando, né? Que é 40 graus. Enquanto aqui na Las Vegas, 96 graus. Não, não é tanto assim. Mas enfim, em Las Vegas não tem. Tem na Áustria. Enfim, vamos dar uma olhadinha, gente? Vamos começar então com o 5º lugar mais incrível dos toboáguas do mundo. Vamos ver. Olha esse. Ui! Esse toboágua aí, ó. Era um parque que se chama Park Wild Wad. É em Dubai esse parque. Esse toboágua se chama Tantrum Alley. A gente viu que ele vai na boia ali, né? Na verdade, acho que ele é mais incrível pelo comprimento dele, porque ele é meio longo, né? Esse toboágua, na verdade, é tipo aquelas privadonas, aquelas privadas. E aí a boia vai girando e vai... Segundo, esse aí, ó. Esse é o outro. Esse aí é o Leap of Faith. Esse toboágua fica no Atlantis Paradise Island, que é um motel que fica lá em Las Bahamas. Ui! Esse é o terceiro, ó. Isso. Ele chama L2. Esse fica na Áustria. E o parque eu não sei soletrar, gente. Eu vou mostrar o nome depois pra vocês, que é... Fica na Áustria, ó. Esse aí, o chão abre e aí você vai escorregando. Esse aí, ó. No Beach Park, em Fortaleza. Ah, esse aí que eu fui, gente. Isso aí, ó. A hora que você tá aí, você fala, por que eu fiz a vida? Parece um granada. Vai ficar na... Uh! Piscininha ali, ó. Aí a hora que você cai nessa piscininha, você fica... Aí o cara fala com você, você não sabe onde você tá. Mas é maravilhoso. Eu quero mostrar o nome do parque da Áustria, porque eu jamais saberia soletrar isso. Eu vou mostrar pro Ju. Dá uma olhada nesse... Vou mostrar mais perto, que não dá pra ler aqui, ó. Pera aí. Olha isso. É bem debaixo da água, isso mesmo. Então esse aí foi da Áustria. O da Áustria, que é bem legal, abre o chão. Em Fortaleza também tem esse, que abre o... Você tá parado assim, você vai assim, aí o chão faz... E você cai e vai. É maravilhoso. É muito bom. E aí você fica com fio dental. É horrível, gente. Mas fica com fio dental, não tem como, gente. Porque a água puxa, aí você vai e você sai, ó. Só na chacrete ali. Ó, vamos ver o primeiro, então. A gente escolheu cinco. Esse primeiro, na verdade, é uma doideira. Porque ele acabou de ser construído. Fica lá no Kansas. E aí vocês vão ver, a gente tem, na verdade, o projeto dele. E aí na sequência, colocaram um bote inflável pra mostrar, com uma câmera, pra mostrar qual que vai ser o trajeto. Aquilo lá, pra quem tem dor na coluna, é a tristeza do mundo. Vocês vão ver como é que é. Vamos dar uma olhada nesse primeiro lugar. Ele fica num parque aquático que chama Chitro, também que é difícil aqui o nome. Kansas City. O responsável pelo design do parque aquático, ele diz que os primeiros a experimentarem essa atração... Olha isso, gente. Até me perdi aqui. Bom, vamos falar... Olha, isso aí. Ele tem como se fosse uma montanha russa mesmo, ó. A queda inicial dele que vocês viram tem 51 metros de altura, que é maior que a Catarata Zuniágara. E você vai numa velocidade, ó, a 104 km por hora. Olha isso. E aí você vai como se fosse, ó, montanha russa, ó. Você sobe, pelo amor... Uh, meu Deus. Aí você vai de novo. Doido isso, né? Eu tava falando, na verdade, que o responsável Jerry Henry, que foi responsável pelo design do parque aquático, e a família dele foram os primeiros a testar esse brinquedo. Tem que colocar a família mesmo, né, pra testar. Porque se acontece alguma coisa, já vai a família mesmo de quem criou o negócio. Mas eu gosto quando chega nesses brinquedos, que ele também, quando você chega, você tá naquela velocidade, você fica assim, ó, se debatendo no negócio. Ou afidental, ou se debatendo ali, que você sai tudo assim. É uma loucura, gente. Parque aquático. Então, esses foram os cinco tobogãs mais incríveis do mundo. Não dá pra gente sentir muito, né? Quem está aqui parado, só vai vindo água na tela. Tem que estar lá mesmo pra saber. Então, ó, próximas férias, programa-se. Dubai, tá? Parque Wild Wedge. Bahamas. Bahamas, esse hotel é maravilhoso. Atlantis Paradise Island, também só tem isso na Bahamas, prazer. Aí tem na alça esse Rovers for the Laws. Brasil Fortaleza, lá no Beach Park, que é maravilhoso também. Um parque incrível, a praia é maravilhosa. Sai do parque maior e vai pra praia também, que é linda aquela praia. E esse no Kansas City, que é esse novo Vorgots. Uns nomes complicados, né? Eu acho que tem muito a ver com água mesmo, que é a hora que você tá descendo, você fala que você não consegue falar mesmo. Eu acho que deve ser isso. Gente, amanhã eu tô de volta. Quinta-feira. E eu espero você, óbvio. Semana... Ó, quero fazer... Montanha Russa, quarta-feira que vem, hein? Tá fechadíssimo já. Montanha Russa, quarta-feira que vem. Um grande beijo, um ótimo fim de quarta-feira pra você. E não se esqueça... De mim. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho